Muito bom dia, 8 horas e 51 minutos. Onde eu estou agora de manhã? Eu estou num lugar que todos nós estamos felizes, Araraquara está radiante. Eu estou aqui à margem do SP-255, vocês estão vendo aqui as máquinas trabalhando? Já dá para adivinhar onde eu estou? Iniciaram as obras da nova fábrica da Estrela Galícia no Brasil. Melhor, na América Latina, no Brasil, no estado de São Paulo e onde a Estrela Galícia escolheu Araraquara. Eu estou aqui e as obras tiveram início, vocês estão vendo? Mostra ali, eu estou acompanhado. Meu irmão Damiano, Donizete, pessoal da empresa, olha o maquinário todo já instalado aqui. A fábrica, as obras tiveram início, é a realização de um sonho. De um sonho para todos nós, Araraquara. Araraquara com essa fábrica se torna o maior, assim que ela estiver funcionando, evidente, se tornará o maior polo cervejeiro do Brasil. Do Brasil. Então, eu estou muito feliz. Todos sabem quanto que nós lutamos, trabalhamos, quantas reuniões nós fizemos, quantos dados nós enviamos para a empresa para que Araraquara fosse escolhida. É a realização de um sonho. É o maior investimento privado da história de Araraquara. Dois bilhões de reais em investimentos só nessa unidade. É isso mesmo. O maior investimento privado da história de Araraquara. Dois bilhões de reais investidos na construção dessa nova fábrica. Só de empregos diretos aqui, só empregos diretos, 400 empregos indiretos, mais de 2 mil empregos indiretos. Essa é a expectativa. Além, evidente, do quanto isso vai melhorar a arrecadação do município, para que a gente possa manter Araraquara com uma prestação de serviços de qualidade. É isso. Muito obrigado, muito obrigado a todas e todos que trabalharam muito, muito mesmo, para que nós pudéssemos estar vivendo esse momento. O início das obras da construção da fábrica da Estrela Galícia na América Latina, no Brasil, no Estado de São Paulo, e a cidade escolhida é Araraquara. Quero aqui agradecer a todas as parcerias com o governo do Estado de São Paulo, porque foi muito importante que o governo construísse conosco essa parceria, para que a fábrica estivesse aqui. Quero agradecer, em nome de toda a equipe da Estrela Galícia também, que entendeu que Araraquara era a melhor cidade. Agradecer ao presidente mundial da Estrela Galícia, Inácio Rivera, agradecer ao Antônio Castelo, agradecer ao Fábio Rodrigues, que é o presidente da América do Sul da Estrela Galícia, e claro, toda a minha gratidão aos servidores da prefeitura, a quem trabalhou, levantou dados. Muitas vezes nós viramos noite produzindo relatórios para que Araraquara pudesse mostrar que nós estamos preparados para receber o investimento desse porte. É isso, estamos trabalhando para que Araraquara continue sendo uma cidade de destaque no Brasil, atraindo investimentos. E a cidade que cuidou de vidas, que salvou vidas na pandemia, está trabalhando agora para que a gente possa continuar cuidando de vocês. Muito obrigado.